E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribas Logar Deixe se inscreva no canal, tiba o selinho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs, então é o seguinte rapaziadinha Bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like se inscrevendo Bora lá reagir, bora, 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 bora Agora agir que é o drama, olhar pra minha frente, zamba legião urbana Você tá ligado, mano, que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora, rima comigo Já que você tá na improvisação, legião urbana Não é chelibrau, eu vou matar o chorão Pra ligar do meu parceiro, eu desigonto Daquele jeito, o partido é o apolo, eu desigonto Sabe por quê? Você tomando fio, o gru Daquele jeito, mano, hoje você conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado, meu parceiro, eu adianto Matou a rainha do chulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Eu não sou perra nenhuma Você vai perder pra mim tudo e se acostuma Porque cê rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, o meu primeiro ano é rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não me troza Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão, tô esfriando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho Cê sabe que quando eu rimo, mando a totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no bang Conheça o seu azul e você deixou numa bolsa de sangue Aê, sabe que sua casa cai É isso mesmo, se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Cê perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que cê pode ter de volta Essa que é a caminhada, por isso eu tô num round Não queria que estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Cê ganhou do Naruto, mas perdeu a platissunade É de platissunade, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida não falei nada Fui pra JP, não pensei outra parada Não perdo de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA, isso vai voltar de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cássico, mas ganhei no Shippuden Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro Senhor de Engenho Eu não sou o Senhor de Engenho, eu nunca vou aprender Mano o Senhor de Engenho, eu mando se fuder Não tem Senhor de Engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu venho de você eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então tu pode dizer, você perdeu lá, mas te respeito Busca incessante de fazer vale é um freestyle Na busca incessante de história com punchline, nego Estourando sua cabeça e fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego eu tiro Seu ego dá frente, se sou inteligente É, sou negra igual o imposto Eu sou diabo, sou quente E eu não morro com bala Porque eu tô tipo o Fifty Sente Cara da noite, hoje vai morrer como indigente Pois deixa que eu, com esse flow Deixa que mano, na cara do gol Você até tentou Eu não sei se tem foi Pum, 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 pum Pum, 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 pum Conta a bala Pum, 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 pum Se é ruim igual fala Pum, 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 pum Porque você tem Pum, 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 pouca rima pra muita marra, nego Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião É uma assembleia Os cara ficou rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente Onde tá sua farda Eu não entendi o que você fala Você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF Eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável O impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro Porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox Minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força Eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro Mas nosso talento ele é inestimável Mas meu time, fala o uau Você deve ter visto, mano O novo comercial Porque eu atinjo o público alto Ou melhor, eu atinjo o ACM Que igual o Burger King O público caldo É, no Burger King você disse que tem um público calvo Falou que eu sou o alvo do público É porque o público sempre precisa de um alvo Só que você vai ter que entender Que rimar não você toma tombo Hoje o calvo não leva lanche Veio pra batalha e só toma combo Eu só tomo combo Mano, você é velho igual o Supa Só que minha punchline é em dose dupla Então agora você presta atenção Sempre tem um público alvo Só que todo mundo tem um sonho Então esse é o público malvo É, é o público malvo E você é um demente É o público malvo Só que aqui não tem um concorrente Eu não entendo o que você vai falar Você não sabe? Nega, eu sou sensei Vou improvisando Falei que eu ia te matar Chico, tava brincando? Eu não entendo o que eu ia brincando É, é por isso que eu chego com o verso pesado O verso insano Você sabe meu mano? Esse jogo acaba a brincar offline Porque aqui tem um concorrente Quem tem com o um punchline Que coisa foi essa? Coimada de cuzão Sua aqui é uma mistressa Vai tomar no seu cu Você não tá mais bom de fazer improvisação Achando que tá bonitão Bastinho um portão Parecendo um sapão Só que você não tem disciplina, ainda bem que tem jurado Porque você não responde minha rima Raiz 3, 2, 1, e vai Uau, eu tô baixinho e forte, pareço um sabão Só que eu deslizo na base, meu mano, então eu já boto sabão Trocadilho foi bom não Mas já diga agora, você é mais vacilão Ele reclamou do jurado, demorou, mas eu tô te amassando Vai lá e pede uma decorada no vídeo dele, vai lá Rima de 3, 2, 1, e vai Faço isso, doc, minha grima destrói, é fato Na verdade eu quebro, sabe, eu não sou playboy, é fato Até por quebra, não se quebra Já faz a grima, celebra, multisilabicamente É fácil que hoje eu mato o clã e o prato Mato o clã e o pado, porque eles tão fodido O doce quebrada deixa quebrado e deixa os MC desconstruído Se eu entendo é qualquer fita, mano, agora vocês tão fodido Tenta bater de frente lá fora, nós é amigo, mas aqui tem crimido Porque eu tenho a minha conquista, vai entender minha rima tá em vista Na verdade rap não é empreendedor, então não invista Ou invista, porque eu não compro visão, só que a visão aqui já tá em vista Cê é o Kroi, antagonista, eu piso nesse otara, antagoniza Espera, cê toma na cara, cê sabe, produtos para jab Cê fala pra não investir no rap, não dá pra não investir nos moleque Tá falando da multisilábica, tá ligado que eu sou verdadeiro Você multiplica a sílaba, nós multiplica a vibe, a rima e dinheiro Eu não te dando, eu te bato, cê tá opo e louco Aca vem aqui lá fora, nós é amigo, imagina no soco Pra rir que cê já apanha, cê falou pra eu investir Só que mano, eu invisto quando eu faço rima, é isso daqui Que bom, que não vem no soco, nós é a tropa do mantém Cês pensam que rima, pra mim cês não são ninguém Se fosse no soco, nem troca tem Porque eu derrubaria os dois com só, pra do Ampant Man Realmente pra do Ampant Man, negu de Moji Um é o chassi de grilo, o outro é o grilo do chassi Hoje eu vou te bater, eu não vou te dar chance Você pode fazer assim, mas não é forte igual a mim Cê sabe que agora você vai ficar pra trás Que você não rima mais quando cê rima comigo Eu tô ligado que você é o rima calmo Só que agora eu tenho um bolão aqui pra te dizer Não vai arrumar nada, sua rima é a quadrada É a calma da bachada contra o ódio de SP Tá entendendo que você vai ficar pra trás Aqui na terra, garagaroa, não tem amor nessas ruas Cê tá ligado que nós pode gaguejar E mesmo com a gaguejada manda um mil melhor que a sua Cê pode mandar uma, mandar três, mandar quatro, mandar duas Que eu vou mandar cinquenta mil Que você pode ter o nível dos melhores da bachada Eu tenho o nível dos melhores do Brasil Você tem o nível dos melhores do Brasil Isso é um fato, eu tenho que concordar Só que a gente batalhou várias vezes Se ganha de várias vezes, eu ganhei Então estamos no mesmo patamar, tá bom? E isso que é verdade Você fala dessas rimas que você também demonstra a maldade Que você tem um ódio que você sempre acabou cultivando E absorvendo de toda essa cidade Mas acho que contra a minha calma que vai ser o seu ponto fraco Você esqueceu o detalhe Porque meu mano pode mandar um milhão de punchline E eu mando só uma Quantidade não é qualidade Tá bom? Eu descendo, eu descendo E é por isso que hoje esse cenário eu vou mudar É a terra da garoa e a calma da bachada Com certeza, como eu mato a cidade eu vou inundar E até porque meu mano, você sabe muito bem Que todo mundo aqui vai ser digno desse pódio Ô terra da garoa, eu sou o mar bem calmo Mas tomar cuidado que esse mar também tem ódio É isso rapaziada, 11 minutos reagindo a várias batalhas Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, tamo junto É nóis, RimaSoloHD Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Vai se inscrevendo Deixando o like Agradeço a você de coração Pelo apoio, pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau